E uma última informação. Com a confirmação dos bombardeios do exército da Rússia no território da Ucrânia, a Embaixada do Brasil no país recomenda aos brasileiros que estão nas regiões ucranianas a se deslocarem para outros países a oeste. Para os brasileiros que estão na capital Kiev, a recomendação é de não sair de casa devido aos grandes engarrafamentos nas saídas da cidade. A Embaixada está atendendo os brasileiros por telefone e usando os canais na internet como Facebook para novos comunicados.